ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. A gente do Manaus trans atropelado por adolescente de 17 anos segue internado em estado grave. O pai do menino, proprietário do carro, tem mais de 250 pontos na carteira. Na Zona Leste, motorista de caçamba perde controle e atinge casa. Prefeitura prorroga a situação de emergência de venezuelanos na capital. E ainda você vai ver o que evoluiu no sistema prisional do Amazonas nove meses depois do massacre no Compage. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O motorista do carro de luxo que atropelou um agente do Manaus trans no dia 17 deste mês se apresentou hoje à polícia. O carro foi apreendido. O detalhe é que o condutor tem apenas 17 anos e o pai dele, dono do veículo, tem mais de 250 pontos na carteira. O carro estava em uma oficina no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O veículo, segundo a polícia, ia passar por reparos para esconder as marcas do acidente. Foi graças a uma denúncia anônima que chegou aqui até essa delegacia, adiante da repercussão que o caso tomou. No dia 17 deste mês, o agente do Manaus trans Everaldo Praia Caldas, de 51 anos, foi atropelado por um veículo que invadiu a contramão na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O dono do carro é o piloto de avião e empresário Wagner Luiz Almeida. Segundo a polícia, o filho dele, de 17 anos, conduzia o veículo na hora do acidente. O jovem, que ostentava nas redes sociais, ganhou o carro de luxo como presente de aniversário. O adolescente se apresentou hoje no 19º Distrito Integrado de Polícia, acompanhado de advogados. Ele confirma que estava dirigindo sozinho, né, e confirma que foi fazer uma ultrapassagem e acabou atingindo o agente da Manaus trans. E depois de atingir o agente da Manaus trans, ele evadiu-se do local por medo, não contou para nenhum familiar, falou que pegou o carro escondido do pai, levou para a oficina para consertar para o pai não ver, né. Então foi isso que ele alegou aqui para a gente. Em uma consulta rápida ao site do Detran, a polícia verificou que existem mais de 50 multas em nome do proprietário do carro e cerca de 258 pontos na carteira de habilitação. A partir da primeira notificação do órgão de trânsito, você é obrigado a vir ao órgão de trânsito para cumprir as penalidades, ou seja, devolver a sua carteira para o órgão de trânsito, fazer o curso de reciclagem e depois você faz a prova de legislação. Feito isso, você cumpre a sua penalidade e tem a sua habilitação de volta. Então isso nunca foi feito. Na delegacia, agentes do Manaus Trans e o irmão da vítima acompanharam a apresentação do suspeito. Para a gente é muito triste, principalmente para mim, ele era meu, além de irmão, parceiro. Nós acreditamos em Deus que ele vai sair dessa situação. Em nota, o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, informou que Everaldo fez uma cirurgia e segue internado na UTI em estado grave. Em Manacapuru, uma mulher de 23 anos roubou a bolsa de uma idosa e ainda atingiu a vítima com golpes de faca. A repórter Mariana Rocha tem os detalhes. É isso mesmo, a vítima foi uma senhora idosa que preferiu não ser identificada. A senhora contou que Cleudes Maria Batista, de 23 anos de idade, a abordou pedindo dinheiro. Ela disse que não tinha e imediatamente, segundo a vítima, Cleudes começou a esfaqueá-la. A vítima disse que conseguiu se defender, por isso escapou da morte. Cleudes Maria Batista ainda fugiu com a bolsa da vítima junto com o motoqueiro que dava cobertura. E olha, não é a primeira vez que essa senhora, essa mulher, na verdade, é uma jovem de 23 anos, a Cleudes Maria Batista, se mete em confusão e também em crimes. Em 2015, ela foi presa pela primeira vez acusada de ter jogado o próprio filho, um bebê de três meses, no Rio Negro, após uma briga com o ex-marido. No ano passado, ela foi presa pela segunda vez com drogas, especificamente maconha, mas logo foi liberada. No mês passado, ou seja, em agosto deste ano, Cleudes Maria Batista foi presa pela terceira vez acusada de furtar roupas em uma loja de confecções em Manacapuru. Nessa ocorrência, ela ficou presa por quatro dias e foi liberada, porque em Manacapuru não há presídio feminino. Agora vamos esperar para saber o que vai acontecer nessa última ocorrência, nesta quarta ocorrência, onde Cleudes Maria Batista quase comete um homicídio contra uma senhora idosa por tentar roubar o dinheiro dela. Eu volto com você no estúdio. Depois do intervalo, a Prefeitura prorroga a situação de emergência dos venezuelanos aqui na capital. Já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho